O torcedor, o Michael, Michael, lá de Brasília, mandou pra TV Cidade Verde, ele mandou pra página do Cidade Verde Esporte, dentro do Cidade Verde.com, é o que você pode fazer. Qualquer lugar do planeta, página do Cidade Verde Esporte, dentro do Cidade Verde.com. Ele mandou um vídeo pra gente, com a camisa do River, ele mora em Brasília. E tem mais, colocou a bandeira do Piauí do lado dele. Torcida virtual. Alô galera do Cidade Verde Esporte, me chamo Michael, diretamente da Capital Federal, venho desejar sorte ao time do River, que esse ano de 2017, possa trazer muitas vitórias e títulos, e que o time retorne à Série C do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço à nação riverina e a toda a galera do Cidade Verde Esporte.